Eu só ponho o bebop no meu samba Eu me chamo Rodrigo Teaser Meu nome é Priscila Freitas Happy Birthday Meu nome é Jean Presley Seja você mesmo, seja autêntico Quem sou eu é a mãe de todas as perguntas O que sou eu, Brasil? O que é você que não é Brasil? Tipo, a máscara do Michael Jackson não sai quando eu lavo o rosto Se o Elvis fosse brasileiro, do jeito que ele é E ia adorar do mesmo jeito, até mais, né? Quem é Elizabeth Taylor? Quem é Rita Hayward? Quem é Merlin Morrow? Eu acho que Merlin é Merlin Quando eu tô no palco e eu tô debaixo da luz Tá todo mundo me desejando Tá todo mundo aplaudindo Todo mundo quer fazer parte daquilo E quando eu saio do palco Que eu tiro a máscara, que eu tiro a roupa Que eu volto a ser eu mesmo Eu passo por elas e algumas vezes a maioria nem nota E o que me faz mal É saber que tudo isso que eu faço Tudo isso que eu me dedico Vive no palco e morre no palco Talvez, naquele momento, de repente A cultura brasileira, que lida com o drama dessa desigualdade há décadas Se encontrasse na condição perfeita para falar alto a experiência de todos Esse, por exemplo, poderia ser o momento em que a cultura brasileira se tornaria verdadeiramente mundial Esse é o rap das estrelas e agora eu vou cantar Sobe e desce, popozuda, mexe o corpo sem parar Esse é o rap das estrelas e agora eu vou cantar E sobe e desce, popozuda, mexe o corpo sem parar Michael Jackson, self-splend A estrela você escolhe A América tá aqui e se correr o bicho corre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.